Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa Hoje eu vou mostrar pra vocês o raid, né? De uma base que eu fiz no bastão e no facão, tá galera? Essa base aqui eu não gastei zero bomba, tá galera? Eu gastei zero bomba mesmo, de verdade Eu já tinha até quebrado uma pedra aqui, mas eu vi que o facão ia quebrar Eu falei, ah, já vou pegar logo madeira aqui e fazer um bastão, porque vai faltar, né? Galera, então eu quebrei aqui embaixo uma porta Tá de madeira embaixo e em cima tá de pedra, tá? E essa aqui, se eu não me engano, é uma base boot também, tá galera? É uma das bases boot que eu já vi, que eu vi no servidor até hoje Que mais tem loot, tá galera? Ela fica, sempre aparece aqui perto de Harbo, tá? É a primeira vez que eu vejo ela, eu sempre olho pra cá Nunca tinha visto essa base aqui não, tá? Essa base aqui galera, pra mim, foi a que eu mais achei loot até hoje, beleza? É aqui, se você ficar esperando também, galera, também vai entrar em decay Como todas as bases boot, tá? Todas as bases boot entram em decay, beleza? É, menos que ela, mesmo que tenha madeira no gabinete A base for de madeira, ela vai entrar em decay da mesma forma, beleza? Então eu já deixei tudo quebrando aqui, cortei o vídeo Vou mostrar pra vocês agora, deixa eu só olhar aqui Porque tem aquele negócio lá em cima, aquela rampa Eu tô achando que ele vai ficar segurando pelaquela rampa, né? Ah não, não fica Não fica porque a rampa tá lá em cima, né? Ela fica na horizontal, então ela não vai quebrar Ela vai quebrar igual Agora o luxo cai tudo Aqui galera, agora o luxo já caiu tudo Ó, o gabinete acho que tava por aqui É, aqui tava o gabinete, ó, pra vocês verem Tava com madeira, pedra e ferro no gabinete E mesmo assim tava entrando em decay, tá? Então todas as bases boot entram em decay, tá galera? Eu como vim fazer o cartão aqui em hard Então eu vi essa base aqui do lado Falei, ah, tá de madeira embaixo Eu quebrei uma porta, tava tudo oco por baixo Então, falei o que? Vou whipar essa base no facão Então é isso galera, agora eu vou mostrar pra vocês Vou começar a juntar o loot aqui, ó É pra vocês verem a quantidade de loot, galera No final eu vou pegar e vou juntar só o loot de raid Que eu achei aqui Que tinha guardado nessa base Pra mostrar pra vocês galera A quantidade de loot de raid Que você consegue dentro de uma base boot dessa, galera Pra quem rusha servidor desse negócio Fica, não precisa nem farmar É só simplesmente ficar procurando essas bases É uma coisa bem imbecil, bem idiota Mesmo que eu vi na... É, que os criadores do jogo fizeram Depois dessa atualização Que antes não tinha isso também, né? Então é uma das coisas muito... Bem idiotas mesmo Uma das coisas bem... Sem futuro, né? Digamos assim Que é o que fizeram assim Depois da atualização, né? Mais uma coisa rara que fizeram, certo? Assim como o jeito da medalha também Eu espero que eles voltem isso aqui, né? Tirem essas porcarias do servidor Porque isso aqui galera Atrapalha muito mesmo, né? Não sei se eles tem... É, dod quem não farma, né? Quem tem preguiça de farmar E aí começa a colocar essas bases boot No meio do servidor Pra poder... No meio do mapa Pra poder os platinovis Ir lá e pegar, né? E é uma outra notícia boa, né galera? Que o sistema de medalha voltou Eu particularmente, galera Não queria que o sistema de medalha voltasse, tá? É, como eu falei pra vocês Poderiam mudar, né? Tipo, nas últimas horas ali Quem taca a medalha É... Não poder morrer, né? Ou sei lá É... Ou dentro do círculo Tipo, você taca a medalha Entrou dentro do círculo Você já não morre mais, né? Então eu acho que poderia ser assim É... Agora o sistema de medalha antigo Voltar, galera Eu pra mim Não vejo muita diferença Porque o ruchador vai continuar do mesmo jeito A diferença é que agora Ele vai ter que farmar, né? Mas pra quem... O ruchador Ele não tem capacidade de jogar em 10 Ou em 8 Ele joga sempre em 30, 40, né galera? Então não vai fazer diferença qualquer É por isso que eu falo pra vocês O sistema de medalha, galera Pra mim não mudou nada, né? É uma coisa que pra mim Não fazia diferença Se fosse voltar o normal Que era o que voltou agora Ou que continuasse o jeito que tava Então pra mim não faz qualquer diferença O problema É... Desse jogo Na verdade O problema que tá sendo ultimamente É ruchador, né galera? É ruchador e pessoa que é sem capacidade, né? Que é as pessoas que jogam em 30, 40 pessoas Esse é o problema que tá tendo o jogo Mas é uma notícia boa, galera Já que o sistema de medalha antigo voltou Que muita gente queria Então já é... É assim Pra mim eu não achei bom Mas eu já é uma... É uma boa notícia, né? Da galera Pra comunidade de LED Pra galera que gosta do jogo Porque a gente sabe que eles estão tentando fazer alguma coisa Não é igual outros jogos, né? Que simplesmente abandona Não dá notícia se vai arrumar ou se não vai Então esse... Pelo menos o last a gente tá vendo Que... Mesmo que eles não arrumam Mas pelo menos a gente tá vendo Que eles estão tentando arrumar, né galera? Assim como o sistema do iOS, né? Que tá travando ainda Continua saindo É... Já tem até uns 3 dias, na verdade Que eu não jogo Parece que veio uma atualização Não sei se atualizou pro iOS Com certeza Se realmente arrumou Ou se eles estão ainda tentando arrumar Mas mesmo que não tiver arrumado A gente sabe que eles estão tentando arrumar, né galera? Então essa é uma notícia muito boa Que agrada muito a gente, né? É... Então agora Galera, eu vou começar a juntar o LUTTUR aqui Vou começar a... Vou fechar aqui de madeira Antes que chegue alguém aqui pra poder me matar Porque eu vim pra cá sem arma Eu até agora não achei arma ali ainda Não lembro se eu vi arma que estão Então eu vou começar a fechar aqui, galera Antes que venha alguém aqui Vem matar o Alpha Porque o Alpha tá sem arma aqui, né? Que deve ser só fazer o cartão E como o jogo fica fechando Então eu não carrego arma, né galera? Como eu sempre falo pra vocês Eu nunca carrego arma Nem mesmo for fazer cartão Ou enfim É... Então eu vou começar a juntar o LUTTUR aqui Vou fazer um monte de baú de madeira Eu acho que tinha uma banca avançada aqui Mas devia estar pra cima, né? Deve estar quebrado quando eu wipei a base Então eu vou começar a encher de baú de madeira aqui Agora eu vou começar a juntar todo o LUTTUR Porque é 10 minutos O LUTTUR começa a sumir tudo, né galera? Então eu já sabe 10 minutos o LUTTUR sumiu tudo E o Alpha vai ficar sem LUTT Ó, deixa eu colocar Acho que um super baú de madeira aqui dentro Tanto LUTTUR que eu achei, galera Muito LUTTUR mesmo Ó, chapa de ferro Cano Mola Corda É agulha e linha Galera, é muito LUTTUR mesmo Imagina vocês acharem uma base dessa daqui, galera Uma base dessa No início do servidor No primeiro dia Servidor de 15 dias Você entra no primeiro dia do servidor Imagina o tanto de LUTTUR que você vai achar Ó, tem duas TNT Você tritura uma Pega o pó branco Estuda o pó branco Que é o explosivo E já estuda o TNT também Ó, mira Red Dot também Até mira 4X Se eu não me engano Vi aqui É, roupa de ferro Completo também tem Madeira também tem bastante Pedra tem pouco Pedra de ferro Ferro que é o menos baixo Nessas bases boot Até agora eu não achei Nenhuma base boot Que tem muito ferro Todas elas é muita pedra E muita madeira Mas ferro mesmo tem bem pouco No máximo é 4 ou 6K Na verdade o máximo Que eu achei até agora Foi de 4K, né Não achei mais do que isso Vou colocar duas paredes aqui, galera Porque eu não vou upar pra pedra Isso aqui Então como vocês sabem Se um upar pra pedra Deixar de madeira Com bastão A pessoa consegue raidar, né Então eu vou só deixar de madeira mesmo Se caso chegar alguém aqui Com bomba Alguma coisa Eu vou ir upo rapidão Pra pedra, beleza? Eu vou deixar duas paredes Pra chegar no LUT aqui Eu já vou começar a levar Pra base também, galera Só vou juntar aqui Tô fechando aqui mesmo Só pra poder terminar De juntar o LUT lá atrás, né Porque se eu não juntar logo Esse LUT vai começar a sumir Então eu vou colocar mesmo Só pra poder guardar ele Até que eu levo pra base, né Eu vou voltar de moto Vai ser bem mais rápido também Colocar a rampa e fechar aqui em cima E já era Aqui Se a pessoa não querer raidar com bastão Vai demorar um pouquinho É o tempo que eu ir lá na base e voltar É, e quando eu voltar também Eu vou voltar com arma, né, galera Eu vou voltar de moto Pra poder carregar o LUT mais rápido Quanto mais rápido é melhor Colocar dois tetas aqui também Cada pessoa vir raidar pelo teto Também é a mesma quantidade de paredes É duas paredes Vamos ver se tem mais Nossa senhora Mais TNT Mais duas Caraca, tropa Muita pólvora Ó, corda Muita corda pra fazer TNT Agulha e linha Essas agulha e linha Não vou nem levar, galera Porque tem muito na base Tem um baú cheio só de agulha e linha Na verdade tem um baú de cada coisa Mas só que Essas coisas de ferro aqui De metal Essas coisas tudo dá pra triturar Então isso aqui eu vou juntar tudo Essa Esses galãozinhas Esses baldes Eu nem junto, galera Por causa que é o seguinte Se você for triturar isso daí Ele vai dar duas peças Ou uma peça, se eu não me engano Eu acho que dá uma peça só Então eu nem pegue isso aí Porque o tempo que demora Pra triturar isso daí É... Nossa, é uma coisa bem... Ó aqui, ó Comida com as X que eu falei Nossa, mais 10 bombas Meu Deus Isso é mais pólvora Olha o tanto de corda Chapa Meu Deus Agulha e linha Já enchei o mochila de novo Poxa, por que que tá Aquele arco lá em cima Tem que quebrar ali ainda Ah, é a rampa lá Que subir lá pra cima, né Eu vou ter que subir Lá pra baixo De certo, né Platinovski Platin... Vai subir pra baixo Platinovski Cara, olha isso daqui Olha o tanto de loot Trova É muito loot, velho Ah, vou ter que fazer Mais baú agora Vou encher de baú isso daqui Porque isso não é muito loot, galera É muito loot mesmo Eu acho que já tô demorando Até demais, galera Vou ter que começar A andar meio rápido aqui agora Porque já vai... Já tem... Opa, quase Eu coloco a TNT aqui Imagina E aí já vai começar A sumir também o loot, né Já tem um tempinho Que o Alpha tá aqui Juntando loot Então tem que ser muito rápido Aqui agora Porque 10 minutos Some o loot, tá, galera Pra quem não sabe Porque tem muita gente nova Entrando no jogo agora também, né É... Se você deixar o loot no chão Fora de baú Ou fora de... Enfim, o loot no chão No aberto O seu loot some em 10 minutos, tá, galera Às vezes você demora mais de 10 minutos Você vai buscar seu loot Se o loot já sumiu E você pensa que alguém pegou E na verdade não Seu loot some em 10 minutos, beleza Qualquer coisa que você deixa no chão É... Que seja de... Não é... Fora de baú Deixa eu ver o que mais Acho que é só esse gabinete mesmo Eu não sei se só conferir Na verdade Que se tem mais alguma coisa, galera Se não Mas eu acho que já não tem mais nada Eu já juntei tudo Que eu queria pegar aqui Agulhinha Não vou pegar Ó, mais chapa Corda Vou ter que pegar também Porque essas cordas Vou ter que... É chapa Nossa, muita coisa Pra triturar ainda, galera Depois eu vou juntar Vou levar pra base Só os que eu vou... Só loot de raid mesmo, né O loot de... Esse negócio Que eu vou usar pra triturar Essas coisas É... Eu vou deixar aqui mesmo Pra poder triturar, né Eu trituro aqui mesmo Na hardware Toda vez que eu vim fazer o cartão Ó, vou juntar agora aqui, galera Só o loot de raid mesmo Pra vocês verem A quantidade de loot de raid Que tinha aqui nessa base Ó, mais 10 Ó, meu Deus É muito loot Tropa do céu É muito loot mesmo De verdade Ó, famas Ó, ainda bem que tem famas aqui Só não sei se tem munição Ah, mas dá pra resgatar Acho que é sem munição Ah, já tem aqui 200 munição Ó, mais carvão Nossa senhora Mais 3, 4k Quase 4k de pólvora Galera, olha só isso daqui Olha a quantidade de loot Aqui eu juntei só o loot de raid Tropa, olha só isso daqui Imagina vocês entrarem no servidor No primeiro dia de servidor Ó, quase full ferro Aqui no... Nossa, mais 2k de pólvora aqui também Meu Deus do céu E mais o que dá pra fazer de pólvora ainda Galera, agora vocês imaginam Você entrar no primeiro dia de servidor E achar uma base dessa Galera, é uma coisa que eu sinceramente Eu não faço ideia do porquê Qual que... Qual que é a lógica que eles colocaram isso Dentro do mapa, dentro do servidor Por que que eles fizeram isso Eu não entendi Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito Tamo junto a nós Valeu, tchau, obrigado Fui